Chegou a melhor aula da semana, literatura. E vamos falar de realismo, né? E realismo no Brasil é Machado de Assis. Com as aulas suspensas para evitar a proliferação do vírus, os professores compartilham conteúdo online e têm o desafio de prender a atenção da turma. O contexto exigiu de muitos profissionais rearranjos e estratégias. Para tornar a disciplina que exige leitura e concentração mais interessante, essa professora de literatura convida os alunos a recitarem poemas. A gente está fazendo projetos virtuais, né? Já estamos no segundo projeto para estimular os alunos a entrarem na plataforma. Em dinâmicas a gente faz brincadeiras para eles participarem, para eles prestarem atenção. E a gente dá premiação, lanches que eles recebem em casa, né? Uma pizza, um hambúrguer, um lanche ou uma cesta de guloseimas, né? Para poder incentivá-los a participar. Então, a gente tem uma grande audiência de alunos nos nossos aulões. Qual é a diferença entre eu e você? Sou branca na pele, mestiça de cor. Em todos os lugares me é permitido entrar. Todos os sonhos eu posso alcançar. Porque pela minha pele podem me julgar. A professora de matemática inovou ao usar azulejo da cozinha como quadro. A criatividade chamou a atenção. De um jeito inusitado, ela explicou sobre equações e como resolver as questões. Como a disciplina já não é uma das favoritas entre os alunos, foi preciso ir além para que todos pudessem compreender o assunto explicado sem se dispersar. 56 menos 1, 55. O vídeo ganhou repercussão. Eu percebi que depois que eu fiz isso, as dúvidas, elas diminuíram, né? Porque eu passei a escrever ali, no azulejo, e eles perguntavam, professora, dá para voltar? Dá para explicar de novo? E eu voltava, eu explicava. E eles foram entendendo como se a gente estivesse em uma sala de aula, né? Com um quadro branco, eu explicando o conteúdo. Agora, o marido de Paula prometeu que vai comprar um quadro novo. Lecionar por videochamadas ainda é uma saída questionada pelos docentes, já que grande parte da população brasileira, das classes D e E, não tem acesso à internet ou tem acesso limitado e muitas famílias não têm sequer um aparelho eletrônico que possibilite realizar as atividades. Eu atuo na rede pública de ensino, né? Ainda temos ainda a dificuldade que os nossos alunos não têm internet ou têm uma internet de baixa qualidade. Isso que faz com que caia a quantidade de acesso dos alunos nas aulas. Mas Juliana não desanima. Com alegria e disposição, a professora de Educação Física trabalha o corpo e realiza brincadeiras virtuais com a turma. Dançar com a tia Priscila. É o aquecimento do Leomé. Mesmo com os contratempos, acreditar na educação traz a perseverança de que um momento conturbado vai passar. São muitos desafios, mas nós vamos se reinventando para levar uma educação para os nossos alunos. E aí O que é isso?